Música Ouço o som de muitas águas Ouço vozes celestias Toda criação celebra aquele que vem Montidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão vai se apazir Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Amado As nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e a noiva Dizem bem Senhor Jesus Música Ouço o som de muitas águas Ouço vozes celestias Toda criação celebra aquele que vem Montidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão vai se apazir Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Sobre um cavalo branco Ele vem Ele vem Amado As nossas almas Queremos Contigo estar O Espírito e a noiva Dizem bem Senhor Jesus Eis que vem com as nuvens Que todo olho verá Alva e ômega Princípio e fim Aquele que quiser Viva da água da vida Pois sem demora Vem Vem pra nos buscar Segundo as nossas obras Nos retribuirá No sangue do Cordeiro Queremos nos lavar Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Vem Ormado das nossas almas Queremos Vem Contigo estar O Espírito e a noiva Dizem bem Vem Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Seus olhos são como fogo O Espírito e a noiva Amado das nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e o Espírito e o Espírito e a noiva Toda a honra e toda a glória Sejam dados a Jesus Rei dos reis Senhor dos senhores Aquele que nos comprou E nos libertou Aleluia Amém Obrigado.